Em um dos espaços temáticos da Emater, você vai ficar sabendo como criar abelha sem ferrão e com ferrão. E também como cultivar quatro tipos de carpas. O Espaço Caminhos do Mel aqui na Expo Inter tem por objetivo mostrar para os visitantes um pouco do processo realizado com as abelhas. Aqui estão expostas as abelhas meliponas e também as apes. E o Ricardo, extensionista rural, vai nos falar um pouquinho dos processos. Ricardo, como o agricultor pode investir na apicultura? Bom, acredito que o primeiro passo é ele definir qual tipo de abelha que ele pretende criar. Porque nós temos dois tipos de abelhas, basicamente. São abelhas com ferrão e abelhas sem ferrão. Hoje, comercialmente, as abelhas com ferrão, elas são mais trabalhadas, são mais criadas como um fator econômico, pela alta produtividade que elas têm. As nossas abelhas nativas, abelhas indígenas, popularmente conhecidas, elas têm uma produtividade bastante baixa. Elas têm uma função mais ambiental, eu diria assim, porque nós temos várias espécies. Hoje, em torno de mais de 20 espécies catalogadas aqui no Rio Grande do Sul. E elas foram, ao longo do tempo, dizimadas por desmatamento, venenos e tal. Então, ela tem uma produtividade sem ferrão, né? Elas têm uma produtividade baixa, mas têm um valor agregado alto. Mas, então, o produtor, ele tem que optar. Qual o tipo? Ou pelos dois, ele pode trabalhar com as duas espécies, né? Sem problema nenhum. Mas, assim, a apis melifra, ela tem hoje uma rentabilidade melhor pela alta produtividade que ela tem. Então, o produtor, quando ele quer ingressar na apicultura, ele tem que fazer essas opções. O meliponicultor e apicultor Eval Gosler destacou as diferenças entre as abelhas. Usando e trabalhando nas apis melíferas, a gente normalmente tem que se proteger bastante, né? Que são abelhas um pouco mais agressivas, né? Soltam o ferãozinho delas, né? E as apis melíferas, a gente usa, praticamente não precisa quase usar uma aropa nem adequada, né? Não tem ferrão, né? São dóceis e o manejo bem, mas é simples, né? Uma abelha nativa, sem ferrão, que são meliponas, né? Estou mostrando aqui o depósito do mel delas, né? E os discos, que na verdade existe uma grande diferença entre a apis melífera, que constrói o ninho em forma de favos, né? E aqui nós podemos ver a diferença que o disco de postura, na forma, o desenvolvimento em disco de postura, sim, e o depósito do mel seria, na verdade, em potes. Aí também existe uma diferença bastante importante, porque as abelhas, nossas abelhas nativas, elas precisam de pouquíssimos equipamentos. As duas, nas duas espécies, precisam de uma caixa, né? Onde elas precisam estarem alojadas. Mas a apis melífera, ela precisa de uma série de outros equipamentos, dos tipos centrífugas, né? De decantadores, porque esse mel tem que ser extraído através de maquinários. Já o mel das abelhas nativas, elas não têm essa necessidade de tantos equipamentos. Você vai lá, porque a apis melífera constrói favos e as nossas nativas constroem potezinhos de mel. Então você vai lá e fura aqueles potezinhos, emborca, numa bacia, esse mel escorre espontaneamente. Já na apis melífera não é tão fácil, você precisa de uma série de outros equipamentos. Então o investimento inicial para a apis melífera é bem mais alto do que nos meliponines. E quais os cuidados que o agricultor que pretende trabalhar deve tomar no local, com ele mesmo? Nós da EMATER aconselhamos sempre para aquelas pessoas que estão iniciando na atividade apícola, sempre iniciarem fazendo um curso optário. Nós temos o Centro de Formação em Montenegro, que oferece esses cursos, tanto nos meliponines como na apis, né? Porque são atividades complexas e muitas vezes as pessoas só dão uma olhada numa literatura, olham algum vídeo e fazem um investimento. Mas não tem aquele conhecimento mais aprofundado que ele pode conseguir através de um curso. Eu diria que o maior investimento que o apicultor pode fazer é a capacitação. A partir de ele estar capacitado, bom, aí ele está preparado para entrar na atividade. Uma das estações da EMATER aqui na Expo Inter é sobre policultivo de carpas. E o extensionista rural Fabian Del Valle vai nos explicar as facilidades do cultivo dos peixes. Fabian, como é que ocorre o processo do policultivo de carpas? Bom, o policultivo de carpas, ele basicamente é composto por quais tipos de carpas? Pela prateada, pela húngara, pela cabeça grande e pela carpa capim, né? São quatro carpas, cada uma tem uma função diferente dentro do viveiro, né? A capim vai ficar na parte mais superior do viveiro, ela se alimenta basicamente de pasto, 50% do peso vivo dela tem que ser consumido em pasto. Aí na metade do nosso viveiro, ali nós vamos ter a carpa cabeça grande e a carpa prateada, que são filtradoras de zoo e fitoplâncton, cada uma filtra um desses dois que eu falei agora. E no fundo, né, que faz a limpeza de fundo do viveiro, é a carpa húngara, né? Então, cada uma delas vai realizar um processo diferente que vai sustentar o sistema, né? Vai ser um policultivo com baixo custo de produção, são carpas adaptadas ao nosso clima, a nossa realidade aqui serve como uma diversificação na propriedade do nosso pequeno agricultor hoje dentro do nosso estado e, né, tanto para subsistência quanto para comércio, né? Já que a gente vê nas feiras aí municipais grande procura, atualmente crescente, né, por carpas, né, que há um tempo atrás não estava sendo tão fomentado, agora está começando a ter esse comércio mais efetivo de carpa. A mais procurada, né, geralmente é a carpa capim, depois a carpa prateada, cabeça grande e a húngara, né? Cada uma delas tem uma forma diferente de ser feita, tem um sabor diferente, então são peixes muito bons, basta a gente saber preparar, né? E como funciona a demonstração aqui na expoíntia, a demonstração do policultivo? Aqui a gente está com um açude, né, como vocês podem ver, a gente realiza uma ou duas despescas durante o dia, mostrando a técnica correta de realização dessa despesca, como é que a gente faz desde o início até o final e o que não se deve fazer também a gente comenta com o pessoal e mostra as espécies, né, identifica as espécies aqui para o pessoal durante a despesca, né, as diferenças básicas de uma e de outra, fala o nome delas, obviamente, do que que se alimenta, a mesma coisa que eu falei para vocês no início, a gente faz na prática aqui com o pessoal que vem nos assistir tanto de manhã quanto de tarde na nossa despesca. Além de demonstrar como ocorre a despesca, o público pode conferir os equipamentos necessários para o policultivo de carpas. Bom, basicamente o policultivo de carpas e qualquer outro cultivo de peixes, a gente vai precisar de redes específicas, né, com material adequado, malha ideal para cada fase de cultivo, né, Aqui a gente tem um material apropriado, vocês podem ver, com uma tralha de chumbo embaixo para fazer o arrasto efetivo no fundo do viveiro e uma tralha de boia, né, que no centro dela acontece uma, ela tem, né, no próprio feitio dela tem uma parte mais específica para onde vai ser a coleta do peixe, né. A gente tem os macacões para fazer esse arrasto, né, porque às vezes tem viveiros que a gente não tem conhecimento de como é que é o fundo, às vezes pode ter pau, pedra, toco, algum material cortante ali ou perfurante e para a própria proteção individual, né, questão do frio ou alguma outra coisa, a gente tem o macacão específico também. Outro material importante que o produtor não pode deixar de ter na propriedade, né, seja comprado ou feito em casa mesmo com algum material, um CD e fita métrica, é o disco de sec. Esse material aqui a gente vai medir a transparência da água e também a cor, né, a gente coloca esse disco dentro da água, né, e o ideal para se ter de transparência, o ideal é que a gente obtenha 30 centímetros, tá, menos que isso é arriscado e o excesso de transparência também pela falta de alimentação na água ou algum outro componente específico necessário para a vida do peixe dentro do viveiro. Um dos equipamentos necessários para o policultivo é o aerador. Tu pode explicar um pouquinho para a gente da função que ele tem? Sim, o aerador, ele é um equipamento importante, né, dentro do policultivo, tanto de carros quanto do cultivo de tilápias, né. Ele tem a função de fornecer oxigênio para o sistema. Quando tu trabalha com uma lotação muito grande, né, tu tem muitas algas ali também, tá produzindo oxigênio e tal, a gente precisa do aerador. Por quê? Porque de dia, se a água tiver muito verde, a gente vai produzir muito oxigênio, né, e a gente vai consumir esse oxigênio de noite, porque o processo vai ser inverso. De dia a gente produz, de noite consome. Tanto os organismos vivos ali, tanto o peixe quanto outros organismos dentro do viveiro vão fazer uso desse oxigênio. É o momento que a gente vai precisar ter um aerador para compensar essa demanda, né. Então, se tu vai trabalhar com uma quantidade maior de peixes, né, tu vai trabalhar com uma alimentação já também, vai botar um pouco mais de tecnologia no sistema, se faz necessário ter um aerador para tu ter um respaldo nessas horas de necessidade maior, né, que acontece geralmente a partir da noite, né, na madrugada ali, onde se constata os níveis mais baixos de oxigênio até o período da manhã, amanhecer. Amém.